Vamos lá Bruno, vamos lá novamente voltar com Alfredo Neto e agora falar de um incêndio criminoso que colocou em risco casas e animais em uma área de pastagem dentro do perímetro urbano aqui em Três Lagoas. Alfredo, conta pra gente. Ontem foi mobilizado o Corpo de Bombeiros para comparecer ali no bairro Santa Luzia, denominada ali como a área dos ferroviários, onde tinha residências, ainda tem residências que pertenciam a funcionários da ferrovia. Ali no local, próximo ao Campo do Galo, tem uma região onde tem uma pequena propriedade ali que habita alguns animais como gado e também equinos e tem casas dessas famílias que permanecem ali residindo. Ontem atearam fogo na beira dessa propriedade rural, aonde faz ali divisa com algumas ruas de terras próximo ao recanto do galo e o fogo rapidamente se alastrou. Foi um corre-corre entre esses moradores para tentar combater as chamas e salvar a criação e impedir que esse fogo atingisse as residências e assim eles lograram isso. Não foi informado pelo Corpo de Bombeiros se houve algum prejuízo material fora aqueles que o fogo consumiu, que foi a vegetação e cercas. Mas, segundo informações do Corpo de Bombeiros, em nota, até o momento não teriam ali registrado nenhuma perda de vida de animais e nenhum bem como residências destruído por conta do incêndio e que os moradores teriam iniciado o combate às chamas antes da chegada da guarnição do Corpo de Bombeiros. Infelizmente, a chuva chegou um pouco tarde para conseguir apagar esse incêndio que ainda trouxe dor de cabeça para esses moradores daquela região ali do bairro Santa Luzia, Israel.